Bom, vou falar hoje de um tema que as pacientes me perguntam muito quando elas engravidam. E aí, posso fazer atividade física na gravidez? Gente, não só pode, como deve fazer atividade física. A grávida, que não tem nenhuma contraindicação do seu médico, então não tem nenhum sangramento, não tem perda de líquido, não tem dor, não tem trabalho de parto prematuro, placenta baixa, que é quando ela fica abaixo ali do bebê, ela pode fazer atividade física. Agora, se você não tá fazendo atividade física e engravida, aí a gente tem que esperar os primeiros três meses. Mas se você já tá fazendo, pode continuar. Só faz de uma maneira mais leve. O que a gente pede pra paciente? Faz o talk test. O que é talk test? Fale durante a atividade física. Então, se você tá lá fazendo uma atividade física e tá conseguindo conversar, é sinal que a sua frequência cardíaca tá legal. Agora, se você tá muito ofegante, é sinal que essa frequência cardíaca tá muito alterada e pode alterar do bebê também. Aí já não é legal. Então, assim, toda atividade física pode fazer o que você gosta. Nada, mas nada de impacto na barriga, nada de impacto que você possa cair, né? Ter uma queda. Do resto, gente, pode tudo. Mas as principais atividades físicas na gravidez são na água, porque não tem tanto impacto no abdômen, no peso, principalmente no final da gravidez. Atividades que trabalham com assoalho pélvico, como pilates, yoga, que faz o trabalho da musculatura, então isso fortalece o peso do abdômen, é muito legal. Atividades de luta, atividades de corrida, de caminhada. Caminhada é um exercício fantástico na gravidez e é de graça, né? É só colocar um tênizinho e ir caminhar. Então, não tem desculpa, não quero ver minhas grávidas sedentárias. Eu sempre falo isso pra elas, brigo mesmo, porque tem que fazer atividade física se puder fazer. Então, peça liberação pro seu médico e se ele liberar, não perca tempo. Diminuir chance de diabetes, de pré-eclâmpsia, de você ganhar muito peso, seu bebê ganhar muito peso e aí trazer um monte de complicações no dia do parto, tá bom? Além de melhorar a sua frequência cardíaca, respiratória, então você vai se sentir muito melhor, fortalece a sua musculatura. Então, ó, todo mundo aí praticando alguma atividade física, se você não começou ainda, comece!